Boa noite, galera! Sejam todos bem-vindos a mais uma Dark Monday aqui no canal da Sra. Six e eu estamos de volta nessa aventura macabra. Convidamos vocês a embarcar nessa monstruosa aventura. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Se gostou do conteúdo, compartilha com os amigos e não esquece o seu like. E aí, estão preparados para mais uma noite de pequenos pesadelos com a pequena Six? Bora lá? Vem comigo! O joguinho demora um pouquinho para carregar. Na última gameplay nós havíamos parado aqui. A criança com fome, para variar. Quer dizer, na verdade a gente tinha passado por essa fase, foi onde a Sra. S. tomou um susto com a pequena Six. Mas vamos lá. Quem não viu na última gameplay, verás de novo. Confesso que essa cena me checou. O pequeno gnominho está aqui oferecendo comidinha para a Six. E ela abandona a linguiça e devora o gnominho. Tá bom para vocês? Falar o quê, né? Vamos seguir o jogo, porque na última gameplay a S. ficou bastante chocada com essa pequena pentelha. Na verdade nós havíamos parado aqui, na última gameplay. Tem uma chinesa ali e nós vamos passar por essa porta vazados. Quer dizer, mais ou menos, né? A gente tem que pegar esta lata aqui. Vai, ele tá tudo. Vai que eu quero sair daqui. Troféu conquistado. Saguão de convidados. Neste momento, o controle tá vibrando na minha mão. E vamos aqui pra mais uma aventura com essa pequena pestinha que devora gnominhos. Vamos lá. Segue o jogo, Six. Tem uma porta aqui, tá trancada, ela não consegue pular, não consegue abrir. Nós vamos subir e vamos procurar uma chave. Será que nós vamos encontrar aquela chinesa? Desconfio que sim. Olha ela lá. Cantando na frente de um espelho aparentemente quebrado. Vamos passar aqui sorrateiramente. Ela não nos viu. Ufa! Vamos fazer barulho, né? Pra trair a chinesa pra cá. Acho que não. Ih, ela já não tá mais aqui. Beleza, vamos seguir. Correndinho, correndinho pra essa chinesa não pegar a pestinha. E aí, eu vou fazer barulho. Ah, corre, pestinha. Corre, porque vai dar B.O. Olha lá ela. Corre, pestinha. Ah, pegou. Que merda. Que merda. Confesso que arrepia jogar esse joguinho. Corre, pestinha. Corre, pestinha. Corre, perna curta. Ah, deu ruim. De novo. Ô, pestinha. Eu tô tentando te salvar. Corre. Ai, 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 corre. Ah, não vale, porra. Que meleca. Corre, pestinha. Aê. Ela corre toda desengonçada, essa bichinha. Corre, pestinha. É toda desengonçada, essa pestinha do cabelo, da capa. Ai, passamos. Nossa. Sobe aqui? O que a gente tem que fazer aqui? Ah, não sobe, sobe, sobe. Eu vou levar um espelho lá pra ela. O que que vocês acham? Ela gosta de um espelho? Fica cantarolando o espelho? Eu vou voltar lá. Ah, ela ali. Vou levar o espelho pra ela. Cara, sério? É isso mesmo? A gente aponta o espelho pra criatura? Olha, que da hora. E quantas vezes a gente vai ter que fazer isso? Vai, Six. Cadê a bizarresse? Tá aqui. Opa. O que que é isso aqui? É uma aparição, gente? Mano, que da hora. Eu adorei isso aqui. Acorda, Six. Cadê a aparição? Mano, que da hora. Gente, é de arrepiar jogar isso aqui. É assim que se mata uma chinesa? Que da hora. E agora? Cara, a criatura tá morta ali atrás. E a Six tá o que? Com fome? Ah, mano. Sério? Isso não é a hora de ter fome. Quer dizer, a criatura não tá muito morta não, mas... Ah, não. Ah, não. E eu tava preocupada porque ela comeu o gnominho. Cara! Ela acabou de matar a chinesa. Ela foi na jugular da criatura. Essa pestinha é de fazer medo. E agora? Ela tá crescendo. Mano, confesso que eu tô com medo dessa guria. Mano, confesso que eu tô com medo dessa guria. São os gorduchos? São os gorduchos. E a gente vai passar aqui de boinha? E a gente vai passar aqui de boinha? Ah, o que que aconteceu com a Six? Depois que ela matou a chinesa, ela ficou com os superpoderes. Galera, eu não tô fazendo absolutamente nada, tá? Eu só tô andando com ela pelo corredor. Os gorduchos estão caindo enfeitiçados, é isso mesmo? Mano, que bizarro. Sério é isso? Ela podia ter se feito isso antes, né? Quando a gente teve que passar por aquela mesa, ela foi engolida algumas vezes. E agora? Troféu conquistado. Os aposentos da madame. Chique, né? E aí? Pra onde a gente vai? Olha os gnominhos. Eu, se fosse vocês, ia tudo atrás dela. Ela comeu um amigo de vocês. Cabecinha de cune. Bom, galera. Esse foi... Little Nightmares. Aqui no canal da Senhora S. Na Dark Monday. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham tido pequenos pesadelos. As minhas considerações sobre o game... É uma delícia jogar ele. Realmente... É macabro. Assusta. A gente vivencia o jogo. E... Dá medinho jogar. Mas depois ele vai ficando mais macabro à medida que a Six vai fazendo aí as traquitanas dela. Quanto a jogabilidade dele... Não é tão simples. Ela é um pouco confusa. Mas a gente se acostuma... Quem puder jogar... Jogue. Quem ficou aí na dúvida... Jogue. Vale a pena. A Senhora S tá... Ansiosa pra jogar... O 2. E trazer aqui no canal pra vocês. Fica aqui o meu agradecimento... A todos que têm passado. Têm deixado seus comentários. O seu like. Agradecendo sempre o meu marido. Sobrinho GameBR. Tá sempre comigo. Sempre me apoiando. Sempre me incentivando. E agora... Fica a minha pergunta. O que vocês querem ver... Na continuação de Dark Monday. Enquanto a gente não volta com Little Nightmares 2. Deixe o seu comentário. O que você quer ver aqui no canal. A Senhora S mais uma vez agradece. E aquele sempre... Que a Senhora S fala sempre. Se você não é inscrito. Se inscreve. Deixe o seu like. Pra não perder nenhuma notificação. Nenhuma novidade. Gostou do conteúdo? Compartilha com os amigos. E não esquece o seu like. É muito importante para o meu trabalho aqui. Esse foi Little Nightmares. Com a pequena Six. E essa aventura macabra. E aí? Gostaram? Se divertiram? Ou tiveram pequenos pesadelos? Obrigado por jogar. Obrigado por jogar. A experiência foi bem interessante. Bem macabra. Bem assustadora. Obrigado, galera. Esse foi mais uma... Gameplay aqui no canal. Mais uma Dark Monday. A Senhora S se despede por aqui. Beijos. Fui. Tchau. Tchau, tchau.